É com imenso prazer que inauguramos hoje, dia 2 de Abril de 2021, as Galerias São Rafael, cujo pré-lançamento da plataforma virtual www.galerias.saorafael.com aconteceu no passado mês, com o objetivo de unirmos a apreciação estética da arte contemporânea à satisfação financeira no investimento solidário. Desafiamos Portugal para um conceito inovador, no qual cruzamos o circuito da arte de elite com o circuito humanitarista. Somos a primeira galeria portuguesa de luxo, com uma experiência estética, performativa, degustativa e humana, num conceito digital intermédia e interartes. Expomos e comercializamos uma seleção de artistas estabelecidos e emergentes, premiados nacional e internacionalmente, e por cada obra vendida através das nossas plataformas, está a contribuir ativamente com 10% para o projeto Anjos da Arte. Convidamos-nos não só a conhecer os artistas envolvidos, bem como a tornarem-se Anjos da Arte, dando asas a quem não pode voar. Neste momento pandémico, avassalador para dar a comunidade artística e humana, apostamos e acreditamos na cultura como vetor de desenvolvimento, motivo pelo qual nos pareceu inadiável esta inauguração e a assumimos virtualmente através desta galo. Temos-nos redescoberto nos últimos meses e as galerias São Rafael apresentam-se como um projeto reinventado que, aliado à evolução tecnológica, nos permite estarmos unidos em rede e, mais do que comercializar arte, obviamente, estabelecer diálogos e apoiar projetos de filantropia à distância de um clipe. Acreditamos que a arte é um investimento humano, por isso, ao comparar nas galerias São Rafael, está a criar futuros para os artistas, para comunidades e associações parceiras, para os jovens, para a cultura. Termino o meu discurso de abertura parafraseando Bernardo Soares, que muitos de vocês certamente conhecem, com uma citação que, creio que é bastante conhecida no público, também, e também daqueles que apreciam a obra de Fernando Pessoa, dos eutrónimos, e acho que se aplica totalmente a este projeto e ao que estamos a fazer neste momento, que é, agir, eis a inteligência verdadeira, serei o que quiser, mas tenho que querer o que for, o êxito está em ter de êxito, e não em ter condições de êxito, condições de palácio, que em qualquer terra larga, mas onde será o palácio, se não o fizerem ali? Desafio-vos a juntar-se às galerias São Rafael para construir um palácio chamado Cultura. Deixo-vos agora com a minha sócia fundadora e irmã, Silvia Raposo, que vos irá apresentar a exposição. Obrigada. Caríssimos, serei breve para que possam usufruir da exposição que preparámos para vós, mas começarei por destacar a importância das relações humanas, uma vez que este projeto foi fundado por mim e pela minha irmã Amália da Cala, que acabou há pouco de discursar. Mas falando de mulheres empreendedoras, lembramos Gala Dali, a mulher que deu o mote a esta exposição, indicada precisamente a Gala, Gala Dali, mais do que esposa e musa do pintor Salvador Dali, foi uma mulher singular e importante figura do movimento avant-garde e com o escopelo também foi, durante muito tempo, remetido para o segundo plano pela própria história da arte. Hoje fazemos legis ao celebrar a inovação, a criatividade e a irreverência, numa Gala única que reenobre os mais variados artistas que envolveramos, com uma promessa de elevada qualidade e bom gosto. Ao contrário da maioria das galerias online em Portugal, os focos são precisamente artistas como Picasso, José de Guimarães, Carlos Galeiro, Amadeus José Pantoso, José Seixas, Vera da Silva, entre muitos outros. Nós, as galerias de São Rafael, focamos em artistas vivos e alargamos o conceito de galeria virtual ao apostarmos precisamente no intercâmbio cultural e na vertente inter-artes, na fenotropia e também na disponibilização de um serviço personalizado de canto para grande ensagem. Ao longo desta exposição, poderão fruir das obras das e dos artistas representados pelas nossas galerias, Goulnar Sacor, Leonor Trindade Sousa, Sara Seabra e Anélio Monteiro, bem como Abildo Marcos, António Azenha, Carlos Teixeira, Fábia do Carro Romano, Jair Ferreira, João Freire, José António Faroco Macias e Luís de Brato. Destacamos ainda as quatro coleções presentes na exposição coletiva, a coleção Diálogos de Goulnar Sacor, a coleção Efetos, do artista João Freire e as coleções Ruralidades e Expressões Coloridas, de Carlos Teixeira. Encerraremos também este evento com a exposição do Catáculo Não Calvo, sobre a vídeo-obra da Pica do Chapé na Filho da Calvo, protagonizada pelas produções da Ana Mona. Espero que gostem da exposição e comprem nas galerias com o Rafael, pois a arte é um investimento humano. Muito obrigada. Bem-vindo à gala, inauguração e à exposição virtual. Ao longo da exposição, utilize o seu leitor de QR Code para saber mais sobre as obras e sobre os artistas. As galerias São Rafael convidam-no a usufruir da série El Cuerpo, um território habitado. Do artista andaluz, José António Faráco Macias. José Faráco explora a perspectiva da diversidade de gênero e as principais transformações sociais que se produzem na imagem social do corpo e da cultura contemporânea. Para os que se despem de preconceitos. se possui um espírito arrojado, adquira já uma das obras deste nosso artista, Andaluz. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esta série é baseada na obra fotográfica de Jorge Bacelar e invoca a ruralidade com foco na simplicidade das suas gentes, na relação fraternal com a terra e com os animais, tendo com pano de fundo a cor negra e blocos de cor pura sobre os protagonistas. Para os que prezam a tradição, deixe-se envolver pela aguçada sensibilidade de Carlos Teixeira e pela coleção ruralidades. Sofisticação é o que evoca a coleção Diálogos da artista Bulmar Sakor. Uma fusão entre Mondrian e Rothko, com destaque para a míria de decoros e imaginário realista de formas minimalistas e paisagens infinitas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para os que acreditam na irreverência, trazemos-lhe Sara Siabra, a artista neo-expressionista cujo trabalho apela às emoções, expressas com vibração e brutalidade. Com destaque para a simplificação formal entre a abstração e a figuração. Percursos, Sinfonia Azul ou Labirinto São alguns dos títulos que o pintor Abílio Marcos utiliza como principal instrumento das suas mensagens, dando um novo fulgor ao expressionismo abstrato. 10% do valor de cada obra reverte para o projeto Anjos da Arte. Saiba mais em www.galerias.saorrafael.com Apresentamos as paisagens temperamentais e transformadoras de Luís Liberato. Marcadas por uma subtração na narrativa que procura colocar a arte como contracampo de uma sociedade higiênica que se retrata na superfície do design. Se é apaixonado pela elegância, aparecia a obra de Leonor Trindade Sousa. A arte eclética de Leonor Trindade Sousa, resulta de um enorme estoicismo e luta, onde se evidenciam a diversidade de técnicas, inovação e experimentalismo, em paralelo com o seu lado feminista e condição mais sensível da maternidade. A arte eclipsa é um enorme estoicismo e o seu nome de Leonor Trindade Sousa. Envolva-se nos ambientes teatrais e mágicos de Jaime R. Ferreira, que narram histórias com emoções. O pintor, de influência neósurrealista, combina o representativo, o abstrato, o irreal e o inconsciente. Perfeito para os entusiastas do sonho. 10% do valor de cada obra reverte para o projeto Anjos da Arte. Torne-se hoje um anjo da arte e ajude-nos a dar asas a quem mais precisa. Saiba mais em www.galerias.saorrafael.com Para os que não têm medo de mostrar, as fotografias de Amélia Monteiro e Carlos Teixeira. Portadora do individualismo melancólico, Amélia Monteiro dilacera a paisagem e os objetos diante de um comentário sensível entre o romantismo e a teatralidade. Carlos Teixeira reconstrói sublimente os códigos naturalistas da pintura através da fotografia. A coleção Afetos, do artista João Freire, procura, através de uma extrema sensibilidade, a expressar os laços que unem pais e filhos desde a nascença. A coleção Afetos, do artista João Freire, procura, através do artista João Freire, António Azenha recupera a temática do imaginário infantil e da iconografia geracional coletiva através do brinquedo e da técnica mista. Neste tríptico, António Azenha, traz-nos universo místico, profano e religioso das farsas e trágico-médias vicentinas com ênfase na sátira e na dualidade bem e mal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O artista Fabián Caro Romano alia a sua formação em arquitetura às artes plásticas e evoca a temática do sonho inconsciente, retratando o corpo humano em força através de rostos e expressões corporais, metafísicas e mágicas. Fabián Caro Romano nos presenta su visión onírica a través de personajes articulados como marionetas o arlequines, de carácter lúdico e irónico, dispuestos sobre planos arquitectónicos. A coleção Colorful Expressions de Carlos Teixeira revisita vidas e histórias contadas como novelas policromadas numa indiciência humana e gritante. Carlos Teixeira retrata de uma forma viva, crua e impactante, os rostos do nosso cotidiano urbano, confrontando-nos com uma perceção do que o realismo pode significar no século 21. Descubra Um dos infindáveis tesouros Da natureza, tão pródiga De cores e formas A borboleta, através do olhar Sensível e delicado De Gulnar Sakor Descrição e Legendas Pedro R. As galerias Sao Rafael também convidam a descobrir a nossa seleção de esculturas de Fabián Caro Román, que nos brinda com uma visão fantástica, em objetos singulares de carácter surrealista. Damos a conhecer também as obras de António Azanha, que nos traz esculturas produzidas a partir de brinquedos, com uma linguagem visualmente lúdica que procura engolir a sociedade de consumo e, em simultâneo, fazer sonhar. Descubra mais em www.galerias.saorafael.com Esperamos que estejam a apreciar a exposição. Vamos agora visualizar o espetáculo Não Calo das Produções de Ana Mona. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é isso? 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 Todo? Mas eu acho que em Picasso. Qu financião daqui a partir de aqui, que caminho devem seguir? Isso depende bastante do lugar onde queres ir? O que não me importam onde não importa. Aí, não tem importância pra quem vai queste? Por exemplo, quanto vai fazer a qualquer parte, só espera que vai. Isso é seguro? Você supera a vitória o suficiente? O que quer fazer MRI e Sarah? Quando passamos em círculos, procurando por toda a parte algo verdadeiro, é porque se sai da etapa de não acreditar que o sonho é real. Que tipo de pessoas vivem aqui? Aqui, todos os homens são inimigos, e todos os animais são camaradas. Puta mãe, você está todo louco. Eu vejo que você esqueceu até os anos de infância. Aqui, todos estamos loucos. Eu não tenho a missão de ser louca. Não poderás gritar, se não pudieras. Não teria medo de parar aqui. Basta! Eu não estou louca, sei quem sou. Vivo em Coyoacán, Avenida Londres 126. Meu nome é Magdalena Carmen Friada Calderón. Eu sou pintora. Eu peço a mim mesma porque sou sola e porque sou o tema que conheço melhor. Depois, você tem que estar louca porque dices que sou louca. Para começar, um homem comum está louco. Você está de acordo? Eu acho que sim. Agora bem, um homem comum sueña quando está acostado. Nós aqui soñamos quando estamos a pé. Só os loucos sueños de dia. Muita coisa escapa a quem só sueña de noite. Eu prefiro ser louca. Mas... Mas... Dime... Você está vindo por voluntad própria. Eu acho que tive um accidente, minha senhora. E agora não sei onde estou. Minha senhora, já não me calo. Eu acho que... Que tipo de animal eres tu? Uno... Que camina sobre uma pierna. E tem menos três vértebras. Sou partida. Em mim, nada de assunto. Tudo cambia, tudo vuela e desaparece. Este é o princípio essencial do animalismo. Freda... Sim. O que você traz aqui? Não sei. Nunca estive aqui antes. Mas desde que caí... Tenho a sensação de que meu corpo cargue em si. Todas as chagas do mundo. Pode ser. Onde estou? Isto aqui é gringo ou é médico? Me perguntas a mim? Não sei três vezes, maestro. Não é por isso que estou aqui. Tome esse bastão. Se ajudará a caminar. Su espejo... É mágico. Em ele verás o que melhor conheces. E, no final, a elecção será tua. Como? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Pues... Es furacão Thor! ... É fácil happen. É fácil. Simpкие bem armas! Os espíritos. A fosse absolutamente imparável. EsAU. Es contankado. E futuro? Minha hermana, porquê tem aceitado? Não se deve falar demasiado. A vida espreita-nos sempre. Toda a hora é materna para os sonhos. The clock has not struck yet. Não sei o que pode ouvir. Não há de hora aqui cerca. Dentro de pouco será o dia. Não! Olhe o som tenido. Aproxima-se alguém, minhas irmãs. We know. Has venido o vagón da própria? Ok, senhora. Não sou a tua senhora. Neste mundo o trono é redondo. Não tenho cabeceira para que todos os teus membros sejam iguais. Quem eres tu? Eu decíple-me. O que te amo? Eu sou félia. Rejeitada. Mato-me. 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 I'm Cassandra. Slave and crazy. I kill myself. Mato-me. 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 Não existe. Sou o entrevado entre o que desejo ser, e o que os demais de mim fizeram. Alguns que nasceram como estrelas, e outros com mais alturas, e mesmo que não queres acreditar. Nascer-te com constelações. Como desperto. É o ato de nada. É a norma de propulsão e não de manipulação. Experimenta a mirada na base como uma de pierna, e aprenderás a falar. Dime. Como desperto. The wing of the earth is an organ of propulsion and an auto of manipulation. Try to look at it more like a wing, and you live and to fly. Oh, sou de uma árvore. É um órgão que... CONTENSA-ME! É a manipulação. Experimenta a olhá-la mais como uma perna, e aprenderás a voar. CONTENSA-ME! À madrugada, morrerás! Deus do meu. Como é isso tudo tão estranho? Deja-me pensar. Esta manhã, quando me levanté, era eu a mesma pessoa? É que se... já não sou a mesma pessoa. A questão é saber quem sou. Agora bem. Não vale a pena fingir que são duas pessoas. que são duas pessoas. Até porque a pouco queda de mim, para ser uma pessoa visível. Senhor! 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 Oh! Isto! Oftuz! Eu estou feliz! Oh! É fantástico! O que é muito privilégio a ter uma moustache e hoje, por exemplo, for remember o que a jovem flumby paradise would be a girl but ooooh soft moustache we have blonde, black, white watch out the moustache can suddenly bleach if its wearer encounters a violent terror our body has no limits but what a moustache a man who does not have a moustache it's not one that burns someone's moustache it's an orphans it should be punishable it is not only a moustache but also to rip off the moustache I don't want my precious whiskers to pull on me no it is my precious symbol what will become of me without my precious symbol to rip off the moustache is wrecking the monastery down I think about but oh such a beauty yes here is all so strange what is happening with me here? you are you are you are you you are you are you and your work and you are you are you are you are you are Extraordinário! Para mim, as definições do arte valem um... O que se passa é que me encanta a surpresa, o inesperado, me gosto mais alta do violismo. É tarde! Oh, my God! É tão tarde! É tão tarde! Oh, my God! É tão tarde! Chate... Rafa Roses, em January. Chate, rafa Roses! Enero! É um bom mês para as revolucionas! No... They will! Rafa! O mestre... Eu sei... Eles vão dar um mestre... O mestre... O mestre... O mestre... O mestre... Meu mirror... Meu mirror... Diego... 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não! Não! Vem! Maldito esperto! A porta... E o que é? Vem! Vem! Lascer... Todos os vidos... De a port... É... Ha! Em! E eu, por isso, qu'on... Lecher... Não! Nome se veja de lá... Tinta a porta... Lá! Só que eu... Por isso, você deixa a sair... Não! É..." A porta... A porta! Por exemplo, se você quiser ir ao outro lado, você pode ir para a porta, mas eu posso ir para a porta. Por favor, como posso sair? Eu não vou realmente sair, essa é a primeira questão do céu. Estou segura que esta porta não estava aqui antes. Você não deveria ir? Você não deveria ir sobre a roda de juizinho? Que escudo tão estranho, ele acabou de sair por aqui. Luiz? Sim, um animal daqueles com bigote e muita prisa. Porque é o fogo da moustache. Eu não entendo a sua posição com bigote aqui, é só um bigote. Você vai se arrumar de uma moustache? É a moustache. A moustache é uma coisa simples. Será que é difícil? A moustache da pão. Será que é difícil? Será que é um lome? Será que é um lome? Será que é um lome? Será um lome? Será um... É um... Lome? Sim! É um mano! Claro! É um gomeiro! Tudo dia, às 21h, ela tem que se verificar a porta da fãs. Ela deve ser feito todos os dias. Ela tem que se verificar a sua cara se for. Eu não tenho medo da contra-revolução, nem de toda a gama de truques da burguesia. Seré sempre revolucionária, nunca volta, nunca irá ultima. Não se perca, nunca irá ultima. Fui lá, nunca irá contra-revolução. Agora, não irá ultima, nunca irá ultima vez. de nome, de pessoas, de pessoas, a pesquisa, de pessoas... a pesquisa... da sua vida. Não vai ser assim, não vai ser desagreçado. Trois velhos, ou trois... estúpidos. Que susto... Se de repente uma mulher não encontrava, que seguro se essa mulher era uma pintora como se fosse uma mariposa um círculo um astro como se lhe diria tu cheve me arrasou a minha mãe hijo de su desencasada mamã que pessoas loucas extrañas mas não sei porquê por mais que me pareça extraño é uma estranha com um pouco de sentido de humor em um retrato que me abre às vezes me pinto mulher às vezes me pinto círculo às vezes pinto coisas que os demais não veem mas que não existem eu busco a minha eterna semejança para o final restar um dibujo de uma menina corrigida por uma louca todos nascemos loucos mas são alguns são alguns permanecem os que o não conheciam se foram convertidos em engenhos e parece fiducia que te has convertido em um de ser quem o mundo do arte é o lugar onde desde a venda de um quadro a uma follada só importa que o vendedor do quadro ou a pessoa que se folha seja uma pessoa é importante de outro modo não nos dan a mínima bola é só ser nadie eu sei perfeitamente que o que mais importa no mundo do arte é ter ambição e chegar a ser zambada e francamente eu não tenho a mais remota ambição de ser nadie e não me interessa de nenhum sentido ser a gran caca me gusta então deixa atrás toda a sociedade toda a vida e mentira do capitalismo e do imperialismo e aceita tudo o que este mundo te oferece aqui todos somos loucos iguales vivemos para sempre é como se o tempo não passasse por nós sempre estaremos aqui o tempo pode ser estranho nos sonhos porque insistes em chamar nos sonhos o sonho não é a realidade e quem distingue entre eles eu sinto que desde nosso lugar de origem hemos estado juntas que somos de la mesma materia de las mesmas ondas que levamos dentro o mesmo sentido todo este mundo me recuerda quando era pequena aqui é tudo tão estranho quando eu tinha uns seis anos eu sopraba no cristal da ventana de meu quarto e com um dedo dibujava uma porta e minha imaginação eu saía por esta porta atravesava toda a llenura delante de mim até chegar na lancharia chamada Pinzon aí eu entrava com a letra O de Pinzon e descendia hacia o interior da terra onde minha amiga imaginária estava sempre despierta não recordo a imagem dela nem o color mas sei que ela era alegre ágil como se seu corpo não tivesse peso algum quando voltava da ventana entrava por a mesma porta de bojada no cristal quanto tempo havia passado com ela não sei poderia haver sido um segundo ou milha de anos eu era feliz que ela fugiu que ela fugiu afrontando a mão no cristal e ela desapareceu cada vez de quatro anos de borrar foi O surrealismo. Essa mágica surpresa. Encontrar um tigre do dedo armado onde estava seguro. Encontrar a camisa. Eram as duas primas. A gana é a falta de palo. Eu multipliquei. Para sentirme. Eu preciso sentir-me. Me desnudei. Me entreguei. Não me deixei de não atravessar-me. Só por saber. Como é terrível. Obtener o conhecimento de repente. Como um relâmpago que não me latiu. Eu sei. Me apuntaram a perna. Hace dez meses. Me dieron siglos de tortura. E aliamentos que quase perdoam a lucidez. Um. 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 Se me reblandeceu o rimão, não podia orinar, mas o que mais me queixava era da coluna vertebral. Desde então, perdi três filhos e o que mais me dói é viver em um corpo que é o serpulcro que nos aprisiona, do mesmo modo que a coisa aprisiona a coisa. Sim, não, em seu corpo só existe uma filha, e você precisa de dois, se você tem dois, apenas uma morirá. Eres a unha que tu não tens, e has venido a buscar aqui, a que pode sobrevivir. Para ti, as alas bastam. Que a morte venga, que tu morarás. Mas eu me sinto mal, eu moriré. E o oráculo me confirmou. Te defenderás da morte, creando novos sonhos e a vida. Nunca mais respiramos. Nunca. Nunca. Acho que não puder influenciar lá. Enquando você terá uma camada do case preservation, terá que você terá que нам. Estáませ minha amiga, coi cegra. Adiós Nunca se diz adiós Se diz Te amo Árvore da esperança Mantente firme Graças a ti, meu coração Já não estou só Tio 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 Me dê o castigo que querem Porque eu vou guardar Memoria de lábios Senhor! 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 Ravich 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 Everybody knows That's a window Everybody knows That's a window She could stop Throwing doors and windows Shhh 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 Who's there? Ravich 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 cling forward Ravich сь Ravich 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 Conejo! Que olhos tão grandes Tienes! Ilseam! Au revoir! Se hace tarde Por vos apres Ya volvió La medianoche Je l'écoute rien Que orejas tan grandes Tienes! Ilseam! Vos écoutez Se voulé Vos relacions Avec le temps L'étoile de fer L'horloche Tienes que se voulé Estou atrasadissima Que braços Que braços Que braços Tienes Que os braços Se hace tarde Que vale-vous? De votre ventre? Estou arrojando La revolución Que boca Que boca tan grande Tienes? Frida! Llamame Frida Kahlo Eu sou La cazadora Mi mundo entintado Tierra libre Y mía Quien Quien podrá mirarte Dentro de los ojos Y soldar con su sangre Las vértebras De tus mundos Si hay vida Si hay vida después de la muerte No me espieran Porque no voy Hay quien dice Que las manchas viven Y ayudan a vivir Tinta, sangre, olor Cada tic tac Es un segundo de vida Que pasa, huye Y no se repite Y hay en él Tanto interés Tanta intensidad Que o único problema Saber no vivir Que cada uno Resolva Como pueda De las cenizas De las cenizas A las cenizas Volveré Cubre mi tumba Con una bandera roja Y cántemela Internacional Y trago una marimba Para tocar la sandunga Y coloque En mi epitafio Aquí Ya se yo Aquella Que dio a luz A sí misma Diego Me acosiste Descursada Y devuelves Entera Espero alegre la salida Espero Por No unor Ver Oh, mi querido orcílio Será que entupides Does notage Unasortes Tentas O esforo De ti Será que Nuestro Eres Coalido Horrível Te guardará Na obscuridade para fazer de ti, sua amante. Terá aí este teu sono eterno. Do sono acorda-se. Enquanto se adormiu não se viveu, mas na arte não existe despertar-te. Porque nela não dormimos. Embora subimos. O Senhor se abracei do sono. O Senhor se abracei. Alive. Again. No dick. No tag. Wormit. Two apples. Three apples. A nature. Who? Is that? A revolucion é maestra da morte. A revolucion é maestra da morte. A morte é maestra da revolucion. A revolucion é maestra da revolucion. A revolucion é maestra da revolucion. A revolucion é maestra da morte. A revolucion é maestra da morte. A revolucion é maestra da revolucion. A revolucion é maestra da revolucion. A revolucion é maestra da revolucion. Não é de suspeito. Não é de suspeito. Só de nos sentar a rara, só de nos sentar a rara, só de nos sentar a rara, não é de suspeito. Não é de suspeito. Não é de suspeito. Oh, Lord, my feelings. Oh, que és o império do mundo. Não é de suspeito. Aquele que quer devorar o sonho. Goose. Feito de light touch. Não é que é de suspeito. Quem vai poder o que eu só posso? Que morá a luz onde nunca ninguém nos visse Eu, cujas formas a fantasma rola Daquele que quer do braço sonho Aqui sou mais do que eu Sou o tigre que quer o polírio que é teu E mais que monstera Que me na alba sente E roda nas trevas do mundo no mundo Manda a vontade que traga o vinho Daquele que quer do braço sonho Durante o sonho da lente Lá adresse a levanta-me quebranta E lhe ouve de lá de verdade que sempre sabe encargar-te Se eu achou o respeito de uma insista O que não traírem hoje Matar-vos à manhã Porque o futuro aparece na nossa língua Somente como um singular Talvez dos mortos esteja diferente Se o pote em vós Se acerca da madrugada da memoria Cada possessão da vocação Fará nascer carne nos meus ossos Sangue nas minhas bênçãos E vida na minha morte A revolta dos mortos Será a guerra da ar As suas armas o caos Os sentidos As emoções A liberdade A pôr-te A pôr-te A subjetividade E o fragmento Eu serei o caos Os sentidos A liberdade A pôr-te A subjetividade E o fragmento Eu isto é morte Eu isto é arte Lá só sonhou Lá só sonhou Lá só sonhou Eu Quero sempre Dibujar uma porta E entrar Não pode Minha patria está de volta Vou ao combate armado Por as humilidades de minha vida Me dão armas novas Obrigado por elas Pode ser que Mi destino Seria o olvido Mientras falo Con vosotros Em vez de mataros A ustedes Minhas Aqui é onde Más Que me arma E tu eres Lá só Salve de ti Mesmo Nosotras You are In the same condemnation My sister And the child Did no harm To her Lermo Cares Te de nós Podem te sentar No teu trono É verdade Eu te digo Que euio Parirei um tigre E eles te chamarai E aí Obrigado. Obrigado.